É isso, tem um momento de reflexão Pois é, aproveitando que a gente tava falando Dessa questão do... Quer fazer uma Leva de superchat aqui nesse momento? Ou não? Você pode ser depois? Depois. Porque eu queria fazer uma conexão Eu queria fazer uma conexão legal, porque a gente tava Falando sobre coach Sobre seu negócio de treinar, né? Você já passou com o Stardust Você passou com o Sam, que é o fanalista Você agora tá Passando com o Sil Passou com o Diego, você teve muitos contatos Chefe do Sil, pensa nisso Pois é, né? Você teve vários contatos com gringos Durante sua vida, não só com o treinador Mas com a Simplicite, né? Também que foi uma parada internacional E Essa é uma tendência que é Existente no mundo, mas no Brasil Acho que é muito forte, que é justamente Essa questão do coach gringo Né? Pra você Como é que você enxerga O coach gringo No Brasil? A valorização Que é dado pelo cenário Profissional Pelo cenário público E a sua Realidade de enxergar A relação de um coach gringo Para o coach brasileiro Isso aí, você chegou no Grande Problema Barra situação atual De Qualquer pessoa que queira fazer parte De coaching staff no Brasil Temos Os problemas das pontas Por assim dizer Na ponta de cima Que é o high end Que é o CBLOL Times que querem realmente ganhar o campeonato Não que não queiram os outros Mas tem time que Vai tirar o escorpião do bolso Para Tentar ter Maximizar as suas chances de ganhar Já outros times Eles vão investir mais Sustentabilidade de liga Para a galera que quer tirar esse escorpião do bolso Faz muito sentido você ter um coach coreano Um coach Chinês não traz tanto aqui Mas Por exemplo No hockey é coach chinês Ter um coach da melhor região possível E um coach da melhor região possível Bom Porque é aí que vem o primeiro detalhe Hoje a gente já passou disso De Ah o coach coreano O coach coreano tem Milhares Milhares literalmente Você pode escolher Quem vai ser Coach coreano bom É Outra coisa Porque o que que acontece O fato do Cara ser coreano O fato do cara ser estrangeiro Não é o que automaticamente Faz ele ser melhor ou pior Que o brasileiro O que faz ele ser melhor É ele ter vivido o cenário Diretamente Por exemplo O Stardust é bom Não é porque Ele nasceu na Coreia É porque ele já trabalhou na Freaking T1 Sim Entre outros times Entre outros times da região Ele já foi campeão De uma De um Dreamhack de De Zackraft 2 Então tipo Vamos com calma né Tipo o cara Ele foi um pro player De sucesso num jogo Que teoricamente Dentro das suas perspectivas É um dos mais Competitivos possíveis Que o Sport já teve Mesma coisa O dinheiro O dinheiro já foi jogador profissional O dinheiro já tem Já teve esse background Então Já? Ele jogou Ele jogou mid Não foi pro Eu não sei exatamente O que ele jogou Mas ele já jogou Ele pega challenge sempre Aqui no Brasil Brincando Então tem Essa galera que tá aqui No high end É uma galera ultra especializada O Sil Pô Dá pra ver que Obviamente Ele não é um treinador Só porque ele é coreano Um treinador normal Não Porque ele não é coreano É né Mas você entendeu a analogia Só porque ele tem Traços asiáticos Que ele vai ser bom Ele realmente Tem um conhecimento Legal de jogo Estuda muito No caso especificamente dele Que é diferente dos outros dois Ele estuda muito sobre Como ser um bom treinador Overall Não só Tira Estão só sobre o jogo Então tem um bom conhecimento De jogo Tem uma boa gestão De pessoas São pessoas fora da linha Fora da curva Por isso que elas estão Aqui em cima no high end E qual que é o maior problema Disso? Que se o time quer realmente Ter maximizar Sua chance Eu acho justo Trazer um head coach Trazer um capitão Pro bar Que seja Ultra mega Experienciado Mas não necessariamente Coreano É mas Normalmente vai ser Porque Meio que Pelo investimento Que você está fazendo Como um todo Não justifica você não ter Eu concordo e discordo Só quando a gente fala de Brasil Sabe por que? Ah quando a gente fala de Brasil Eu estou falando Brasil É Porque assim Quando a gente fala de Brasil Pode ser um coach europeu Porque esse coach europeu Para a gente Pode ser um deus Entendeu? Não precisa ser coreano Sim, sim, sim Mas de novo Qual que é Por que o movimento Ele fica um pouco mais fácil De trazer o coach coreano Porque geralmente Esses mesmos times Eles vão trazer jogadores coreanos Perfeito, aí ok E aí como eles vão trazer Jogadores coreanos Eles vão trazer o coach coreano Para fazer o Perfeito Porque de novo É um pedido Dos jogadores coreanos Eles chegam e falam Eu quero ter um coach coreano Para ter uma segurança De que a gente vai estar Bem direcionado Mas assim Isso é como você falou Uma coisa brasileira Não são todas as regiões Que funcionam assim Sim Embora na grande maioria Que trazem coreanos Trazem coach coreanos juntos Qual que é o outro lado A outra ponta E aí é o maior problema Que as pessoas não falam Isso dá quase A gente começou a ficar bom nisso Porque eu vi uma Um corte nosso Eu falo exatamente Essa frase O que ninguém fala Sobre a Laude Não sei o que E encaixou tipo O corte perfeito Foi um corte que foi bem Mas o grande problema Que ninguém fala É da outra ponta Que é o T3 O que acontece Coach coreano Coach estrangeiro Tá aqui em cima Do CBLOL High Performance Sim Mas como que a gente Forma a base Do T3 e do T2 Que seria tipo O amador E o academy Você fala de jogador Ou treinador Treinador Eu vou além T1 O nosso T1 É mas calma Tipo assim Eu tô falando O T1 máximo Todo mundo olha pra isso E vê tipo A situação A base é muito ruim É muito ruim Por quê? Porque primeiro Ser o treinador Não tem nenhum custo Não tem nada disso No Brasil Totalmente várzea Sim Você vai ter que ser Se Deus quiser Apadrinhado por alguém E Funcionar Ou ter sido Um jogador profissional De renoma Que aí você Consegue um head start Nisso Se não for Nenhum desses dois casos Você vai ter que Lutar no mar De loucura Do T3 Que não necessariamente O seu esforço Pode ser reconhecido Porque é muito Não profissional ainda É muito amador Pra talvez chegar Num T2 Ganhando pouco Porque o treinador Ganha menos que o jogador Sim Você vai viver isso Vai ter que se dedicar Ganhando pouco Pra quem sabe Chegar no CBLOL E se chegar no CBLOL Você ainda tem que Se contentar Com o fato De que provavelmente Os head coaches Dos melhores times Não vão ser brasileiros Então Olha como que é duro Hoje em dia Não era assim Antigamente Então eu vejo Que é um funil Muito tenso Hoje a gente tem Uma escassez De treinador No T3 e T2 É muito difícil Contratar Pra Academy E pra time T3 Muito Não Então realmente Você tem dificuldade De achar pessoas Que vão adicionar E eu tô respondendo Isso tudo Por quê? Porque nisso Eu me considero Um privilegiado Por ter os dois lados Ter sido jogador profissional Ter passado por uma galera Que me ensinou muita coisa Tanto que Parte do que eu vejo Como meu trabalho atual Na Cade E por isso que eu gostei Tanto da proposta deles Não é só Porque Ah Chefe do CID Tudo bem Na teoria Realmente Por exemplo Tem hora Que eu tenho que chegar E dar uma cobrada De fato Em algumas coisas Mas não é esse O intuito só É uma questão De poder passar A experiência adiante A line que eu mais gosto De ficar Tira na minha Obviamente Que é a do Rock Que aí é uma outra conversa Mas A line que eu mais gosto De ficar próximo É do Academy Não é só porque Eu gosto do Academy É porque eu sei Que ali Eu tenho dois treinadores Que estão Que tem possibilidade De serem grandes treinadores De CBLOL Tipo assim No futuro Terem seus times Terem suas situações Até na própria Cade Talvez E que eu posso contribuir Que é o Mitor Hario Lux Que é o Mitor Hario Lux Que eu posso ajudar Muito Na minha visão A Aprender com eles também Óbvio Mas ajudar Principalmente A maneira como resolve Problema A maneira como Lida com certas situações E isso é algo Que eu sinto Que hoje faz parte Da minha função Como pessoa E se eu fizer Não é ganhar um campeonato Mas é Algo que também Vai me dar Essa felicidade Sabe Que é por exemplo O que acontece Numa versão mini O que aconteceu Com o John Ray Ele foi meu assist Lá no começo E eu fiquei feliz De ver ele Sendo campeão Falei Pô, esse cara Que tava comigo Que a gente viveu O começo junto Vai é campeão Fico muito feliz Por ele Por tudo que ele conquista Então eu acho Que a coisa Vai ficando Cada vez mais Eu não sei Onde que eu Ah, foi no Kobe Bryant Que eu tava vendo Um documentário Do Kobe Bryant Com o ministro do Rock Que alguns não conheciam Como é que você não conhece A vida do cara Vamos colocar aqui E ele falou Uma coisa que eu falei Cara, tô vivendo isso Até certo ponto Que antes ele tinha Essa ideia de ser O melhor do mundo E tal Mas ele entendeu Quanto mais o tempo passava Ele ficava mais velho Que era mais interessante Ele tentar trazer algo Pra vida das pessoas Que jogavam com ele Era mais sobre a jornada Lógico, ser campeão também Mas Era muito sobre a jornada Muito sobre O caminho que ele fazia Com as pessoas Que estavam juntos E eu sinto que isso É parte do que me deixa feliz Hoje em dia Eu sabia que eu impactei Positivamente Profissionalmente A vida de algumas pessoas Então eu fui muito afortunado Eu passei por muita Como você falou Muitos treinadores muito bons Que cada um Eu fui aprendendo alguma coisa Então É tentar passar um pouco disso Do que eu aprendi Porque é óbvio Nem todo mundo vai ter essa chance E aí vem um outro ponto Que é muito A gente até conheceu isso Acho que no episódio Do Guigo e do Zé Né? Que é Você começou a ser coach Com 19, 18 É, por aí 19, 18 Você tá gerindo pessoas Conduzindo Carreiras e vidas Sendo moleque Tá ligado? Uma pessoa com 19 anos Não consegue nem se conduzir Ela não consegue nem conduzir O xixi dela direito Ela vai conduzir Um elenco Um time Pessoas em formação Pra mim isso é meio loucura Sabe? Então Será que Aí só Pensando Quando a gente pensa em técnicos Em qualquer esporte Normalmente é uma pessoa mais velha Ela não precisa ser velha Pra caralho Mas lá É uma pessoa que ela é mais velha Porque pra você gerir alguém Pra você Direcionar a vida de alguém Eu Ao meu ver Eu olho e falo assim Pô, tem que ser uma pessoa com experiência Tem que ser uma pessoa Com uma certa didática Tem que ser uma pessoa Com um olhar de mundo Que eu não tive Por isso ela vai me Gerir Porque eu vou olhar Eu vou enxergar isso Mas na verdade Tem uma parada gigante Que por trás Que você já passou por isso E você já viu Talvez o O caminho pro LOL Seja Investir em pessoas mais velhas E talvez isso possa começar A partir de agora Com 12 anos de cenário Porque Hoje em dia a gente olha Pra coaching staff do LOL E é um monte de gente Com 20 anos 20 e pouquinhos É muito difícil Você ver uma pessoa 30 e poucos Sendo coach Tá ligado? É sempre alguém muito jovem Por quê? Porque pra você entender Do jogo Normalmente É uma pessoa jovem Você matou É justamente por causa disso Que ainda A gente tá passando Por uma transição demográfica No que é Entender o jogo E entender essa indústria Sabe? Então quem tem interesse Nessa indústria Ainda é uma galera Mais nova Mas eu concordo com você Eu acho que Não diria necessariamente Só pessoas mais velhas Mas eu acho que Os planos de carreira No esporte Tinham que ser mais solidificados Porque A partir do momento Que você tem jogadores Que se aposentam Se tornam treinadores Se tornam treinadores Como plano de carreira Eles já vão ser mais velhos Overall E vão ter interessados Pelo jogo E eu vejo que as orgs Elas mandam muito mal nisso Tipo De não aproveitar De não Não realmente Entregarem um caminho Justo pros seus jogadores Pra encerrar a carreira E continuar inserido no meio Então esse eu acho que é um ponto E acho que é um ponto também De educar e trazer profissionais Que não são da área Pra área Obviamente Por exemplo O Zé não entendia No início Tanto de esporte Hoje ele entende O suficiente Pra poder acompanhar um jogo Seja de qual for Ele tava comigo No World of Kings No final de semana E pô Assim O World of Kings É novo pra ele também Que é uma dinâmica nova Pô O World of Kings É uma loucura Teve um jogo Que O jogo tava com oito minutos No final de semana A gente empatou No jogo de domingo Tava com oito minutos De jogo A gente ganhou o primeiro Controlado Com uns doze minutos Aí tava em oito minutos De jogo A gente tomou um 4-0 O jogo tava Ó O jogo tava Com todas as torres up Tudo up Tudo Morreram Nós morremos Morreram quatro pessoas Do nosso time A gente tomou um combo Morreram quatro 4-0 Os caras levaram Cinco torres E os dois drakes Nesse death timer O jogo acabou Que porra é essa? É Pode assistir depois Meu Deus Que jogo maluco Então assim Quando aconteceu Quando eu vi o Flanque acontecendo Eu já fiz assim Ah Zé Vamos tomar Aí ele Fiz assim com a mão Tomou e o jogo Eu falei Aqui Que provavelmente acabou Aí ele Não, não é possível Uma play Uma jogada Uma jogada Então Trazer pessoas como ele Que a gente pode educar Colocar É muito bom Eu vejo esse futuro Tá chefe Eu vejo que Em Dois Três anos A gente já vai ter uma Mudada na demografia Dos treinadores Por quê? Porque hoje a galera Vai perceber E vai começar E eu sinto Dos jogadores Que eles são cada vez Mais exigentes Porque o que acontece É Eu falo de mim mesmo Da minha vivência Eu não acertei Em tudo que eu fiz Como treinador na minha vida Eu acho que assim Dentro do Se você considerar Que o sucesso É ganhar o CBLO Eu não tive sucesso Mas dentro de um sucesso Do que eu considero Pra mim Eu ganhei várias competições Trabalhei em mais de um jogo Mais de uma modalidade Fui campeão Em mais de uma modalidade Estive presente Desde o início Então eu considero Que eu tive relativo sucesso Mas dentro do relativo sucesso Também errei muito O que significa Errar muito? Eu já fui Do treinador Mais duro Pro mais soft Hoje eu considero Que eu consigo Adaptar bem A equipe Eu consigo sentir A equipe E adaptar O ponto Tipo assim Esse aqui É a medida certa De dosar O quanto eu vou ter Que ser autoritário O quanto eu vou ter Que ser duro Como eu vou ter Que cobrar Como eu vou ter Que falar Mas isso é agora Com 33 anos Exato Eu não conheço Seu trabalho Como treinador Internamente Mas eu acho Que hoje em dia Uma das suas Grandes expertises É a gestão De pessoas Que eu acho Que é o problema Maior da gente No LoL Posso te dar uma certeza Que é uma das expertises Porque Não que eu não saiba De LoL Mas assim Porque você sabe Muito de pessoas Mas de LoL Vou te falar Que assim Tirando o ultra Especializado O jogo é figured out Todo mundo já sabe O básico do jogo Bem feito E o treinador Não vai te ensinar A jogar Não é pra isso Essa é a parte Mais importante Você tem que saber Se defender Você tem que ter Conhecimento suficiente Para se defender E pra poder falar Em nível com o jogador Mas no final do dia Até quando você for Passar o feedback Se você passar errado Você pode estar falando A coisa mais certa do mundo Se você passar da forma errada Cagou tudo Não adianta E eu já vi isso acontecer Inúmeras vezes E assim Cada grupo Precisa desse Desse jeito De conseguir se falar Tem como você ganhar O indivíduo Ganhar o grupo Hoje eu sinto isso Mas eu errei tanto Chefe E eu vejo Que se eu Errei tanto Sendo treinador Por tanto tempo Obviamente que alguém Mais novo que começava Vai errar Tão quanto ou mais E faz parte Por isso que Ter uma Como eu vou dizer Um plano de carreira Faz tanto sentido Porque sei lá Vamos supor que você Sei lá O Preto Antes dele fazer a pergunta dele Ele era jogador Da Mitológicos SA Chega no final da carreira Cara Você vai ser No terceiro coach Você vai só assistir A galera O coach principal E o segundo A gente vai te pagar E a gente quer que você Um dia seja Nosso head coach Você foi um jogador Que fez parte da organização Você é nosso terceiro coach Aí no ano seguinte Agora você já está Assistant do principal Sei lá O head do academy E no outro Parabéns Você é o nosso head coach Agora você já errou E acertou Dentro do período Para o time é bom Para o cara é bom É aí que eu queria trazer Um outro ponto Com relação a essa questão De você falar De ver uma galera Super jovem Como Nesses cargos De coach E assistant Ou seja Com o cargo Gerencial De um time De League of Legends Você não acha Diogo Que os times Não sei se Alguns tenho certeza Que ainda Não dão o valor Que um coach Tem que dar Porque assim Você entende Que um cara mais velho Não vai se sujeitar A trabalhar Por sei lá 3 mil reais Sim E que a gente sabe Que é um valor Que pagam por aí Para coach Porque a galera Gasta o quanto for Num jogador Que é o talento Mas ele não entende Que o treinador É importante Ou precisa do talento Que precisa ser Para ser um bom coach E aí eu vou Emendar uma pergunta Nessa pergunta Tem esse ponto Mas aí Eu questiono No low Qual é o valor Do coach Porque também Tem esse grande ponto Porque no League of Legends O coach ele existe Antes e depois do jogo Durante Ele é igual A esta tampinha De gágua Ele não faz nada E durante a semana Então Mas eles estão falando Eu quero saber do jogo O que você acha De qual é o valor Do coach no low Será que isso É um reflexo De justamente Porque ele não é tão bem pago Não tem tanta gente querendo Porque ele é Uma parada Que a galera olha e fala Foda-se Eu acho que São valores diferentes Dependendo da situação Por exemplo Um coach T3 Academy Ele tem um valor Inestimável Por quê? Porque ele está formando Pessoas e jogadores Então assim Ele está presente ali Sim para ganhar o campeonato Porque querendo ou não A função básica De um treinador De um jogador É estar ali Para fazer o melhor possível Para atingir a vitória De forma consistente Querendo ou não É isso no final do dia Mas existe o valor a mais Por exemplo Óbvio Se você tiver Um treinador do Academy Ele está formando jogadores Para a sua organização Ele está formando pessoas Ele está ensinando o jogo De fato Porque pode ser que os jogadores Realmente CBLOL é muito difícil Um coach saber Muito mais do que o player A Academy tem chance De você saber Bastante Muito mais do que o player E eu posso falar isso Como Como é que fala Propriedade de causa Tipo Acontece E assim Esse deveria ser Muito valorizado Não é por quê? Porque um Academy Não tem budget Para isso Mas a importância Do treinador Nesse cenário No baixo do funil É altíssimo Em cima Aí depende Porque a gente tem Um marasmo Por assim dizer Os treinadores Que estão nas equipes De ponta Eles ganham muito bem Mas eles ganham bem Porque normalmente Eles são gringos Não só Existem brasileiros Que ganham muito bem também Estou te falando Sem querer dar nome aos bois Mas Existem alguns brasileiros Que ganharam Que ganham e ganharam Muito bem também Mas aí De fato São mais exceções A regra Do que a regra em si Mas Eu acho que varia muito Conforme o seu time Porque assim O cara ganha mais Porque é gringo É escroto Se o cara ganha mais Faz parte Porque ele é bom É uma coisa Mas a gente tem bons Treinadores brasileiros Não, não, não Não é escroto Não é escroto O cara ganha mais Essa visão é errada Porque é uma premissa De ele já ser bom Ele ganha mais Porque ele é bom Não é porque ele é gringo Não só Eu tinha essa visão também Essa visão Ela acaba sendo errada Por quê? Pô, o cara tá vindo Da Coreia, Preto Ele tá saindo Do país de origem dele Uma cultura Completamente diferente Tudo Do zero Ele tem que ganhar Um pouco a mais, entendeu? Ele tem que ganhar Tipo Pra valer o rolê Ele tem que ganhar mais E ele sim Mas É que eu acho que ainda não chegou o momento Mas é que também Eu acho que não teve a oportunidade De a gente valorizar Coaches brasileiros Mas aí de novo Vou te falar a verdade Verdadeira É uma É um mix De prioridades A prioridade é jogador Sim Ponto Ponto Porque Querendo ou não Quem joga na hora São eles Quem resolve São eles E quando eu olho Pro treinador Já Tipo A maioria das vezes O dinheiro já foi todo Então Mas vamos lá Agora eu quero Eu achava que ia vir Essa resposta mesmo E aí tem um contraponto Com a sua própria história Você não acha que Por exemplo Na sua passagem Pela Só Agradece Num Wild Rift O time da Só Agradece Ter você Que é um Um coach Com a experiência Que você tem Fez O sucesso Que aquele time teve Quantas vitórias foram Quantos campeonatos Vocês ganharam Mais de 30 Mas aí Aí eu vou ser o advogado do diabo E é uma situação Completamente diferente Era um cenário Que tava nascendo Que era outra parada O UOL é um jogo Muito mais estabelecido Mas é por isso Que eu falei Que a importância Do treinador Era mais no funil de baixo A importância em questão Assim de O impacto que ele gera Que é o que o chefe perguntou Concordo com você Ali Os jogadores eram muito bons Só Agradece Muito bons Já eram muito bons Mas Você sabe de N histórias Que eu te contei De N momentos Que se a pessoa Que estivesse no meu lugar Não fosse uma pessoa experiente Não tancava Sim, exatamente Eu acho que Nesse caso A Só Agradece É essencial A presença sua Como coach Em cenários que estão nascendo Em elencos que estão Mas você pega Com todo o respeito Do mundo, tá? Todas as coaches Já passaram pela Laude Se você tira O Stardust Quica ele Me bota de coach Eu não garanto Que a Laude vai ser campeã Mas top 3 A Laude é Sabe? Eu não preciso fazer nada É que existem lines Que são mais autossuficientes De fato Mas de novo É Eu assisti A Laude é muito peculiar Eu tenho outros times Que eu acho que não durariam 15 dias juntos Não, mas é isso Sem alguém pra pôr ordem Você pega o topo Do CBLOL ali Você pega a PEN A Laude A Red Né E você bota São times mais autossuficientes É, você não Mas se não tiver ninguém Eles vão ganhar De uma galera É, ligado? Isso eu concordo Que vão ganhar Mas eu acho que A ideia do treinador É justamente Maximizar a chance de vitória Então, por exemplo Quando eu assisti Os vozes lá Teve, saiu um vídeo Inclusive, recomendo Pra você de casa Que não assistiu Não agora Mas depois Daqui a pouco Você vai lá e assiste Que é o O que aconteceu Com a Laude No MSI Você chegou a assistir Provavelmente o chefe assistiu Não assisti De onde? É, da própria Laude Ah, tá Viu O Tim O Tim roubou conversando Eu acho importante Depois Quem não assistiu Assistir Que tem uma série De falas ali E situações Que são importantes Pra entender Por exemplo O robô Ele fala Que ele só Curou do jet lag Quando ele tava Desclassificado Então aí Por exemplo Uma coisa que Em viagem Eu acho que é importante Do treinador E da comissão É tentar minimizar O efeito do jet lag Através de estratégias Eu já fiz isso Em viagem internacional Inclusive Vai ter viagem Com o pessoal do ROC Ou já tem viagem Internacional Se vão rolar Eu já tô estudando Isso pra realmente Ajudar eles Numa parte Metodológica De redução Outra fala Diz que banheira de gelo Ajuda pra caralho Você via Ajuda em muita coisa Mas Não é porque Uma das questões Que fisicamente Te deixam zoado Dependendo do tempo de voo É o efeito Da pressurização E despressurização E quando você Comprime Principalmente As suas pernas E faz Sua circulação Voltar ao normal A pressão Dentro da Celular Ajuda pra caralho Banheira de gelo Em geral Um dia vão Tenho quase certeza Que isso é uma das coisas Do futuro Eles vão descobrir Uma maneira de Transformar isso Em algo prático Entendeu? E virar um totalmente Tem já Tem uma banheira Agora elétrica De gelo É então Depois da tomada Ela mantém A menos de 10 graus Vai acontecer Apareceu um anúncio Do AliExpress pra mim Continuando AliExpress Meu Deus Continuando Mandem Mandem Maneiras de gelo Pro preto É Aí tem também Nesse vídeo da Loud O Stardust sendo Muito mais ativo Do que ele é no Brasil Então Eu acho que Pra esses times É legal Pra você ter esse coach Mais High end Porque ele consegue Ajustar Perfeito E o Stardust Ele claramente Conseguia ver Que ele Trabalha Eu vi os vozes Todos da Loud Todos os Bastidores Eu vi os bastidores De tudo É óbvio Eu quero estudar Como as coisas Estão acontecendo E o deles Evidente Que o Stardust Tava muito mais A vontade Com a lineup Lá fora Porque ele tinha Um conhecimento Agregado Melhor ali E ali eles Precisavam de ajuda Mas Eu concordo Também Que As lines São autosuficientes Mas muitas Vezes Cada line Vai ter uma necessidade Por exemplo Eu sinto que A figura do Cheiro Do Giro Na Na pen É uma figura Muito centralizadora Então provavelmente Se você colocasse Sei lá Um chefe Menos autoritário Eles iam sentir falta Sim Porque já estão Acostumados com isso Se você colocasse um chefe Mais autoritário Eles iam sentir talvez Alguém para organizar Eles Dentro disso Mas em questão de conhecimento De fato Eles são autosuficientes Então eu vejo Que cada caso É um caso Mas eu concordo Que No CBLOL Por uma questão Até de como a liga é De não ser De ser uma liga competitiva Mas não ser uma liga De alto desempenho ainda Talvez não faça Tanta diferença Por exemplo Se você leva Para um cenário Mais envolvido Onde todos os jogadores São mais profissionais Onde as coisas Em geral São mais profissionais Aí se ter uma figura Centralizadora Vai se tornando cada vez Mais importante Porque ajuda o jogador A ter que Pensar em menos coisa É assim Eu entendo O que vocês estão falando Mas Nas conversas Que a gente já teve Aqui no programa Inclusive com vários jogadores De vários times diferentes Várias e várias vezes O sucesso Ou o insucesso A derrocada De algum time Passa por alguma história De coach Por exemplo No programa com o Aegis Por exemplo Lembra que ele falou que Do coelho Da Zoe Do coelho Depois Quando Tava o Kalec E o Nelson Batendo cabeça E eles Simplesmente Não conseguiam Entrar na mesma página Mas aí É um plano de confusão Entendeu? É um plano de briga Mas você entende? A importância Que teve o Tem o técnico Na história Eu vou dar um corte Para o pessoal entender Que talvez fique Parecendo outra coisa Eu não estou dando um tiro No meu próprio pé Eu estou falando a realidade Do que A gente vê Os jogadores no Brasil Eles são bem Autos eficientes Nesses três times Provavelmente são Bem, bem Autos eficientes É lógico que a função Do treinador É melhorar E eu tenho certeza Por exemplo Que eu como treinador Podia estar Num desses três times Que eu teria algo Contribuir Inclusive Nem que seja Nas pequenas coisas Entendeu? Tanto que De novo Eu aceitei a proposta Você não acha Todo mundo A organização Empoderar mais Os treinadores É um contexto geral Eu entendo Por que Que não acontece Hoje em dia Porque teve vários Treinadores ruins Que passaram O cenário Era muito amador E tal Ainda é muito amador Em certo ponto Eu entendo tudo Do porquê Que é assim Porque se o jogador Cagar na cabeça Do coach O coach Não consegue ser coach Mas é por isso Que a autoridade Do cara Se é coreano Funciona muito Porque É uma autoridade Que ninguém precisa Empoderar o cara Tipo Já vem com ele Pô O cara passou Pra ter um E mesmo assim Ainda nem No começo ali Não rolou Eu acho que Nem pela questão Do cara ser coreano De novo É pelo cara ser bom Porque tem aquela questão Que o Guigo falou Aqui semana passada Que aqui no Brasil É muito raro Um jogador Respeitar o treinador Porque normalmente O treinador aqui No Brasil Quando ele é brasileiro De duas uma Ou ele é isso Pro player Ou ele não jogou E aí Se você vem Aí vem aquela questão Que o próprio Guigo falou Que é uma verdade É a questão do ego Né O cara é jogador De CBLOL Tá num time bom Às vezes já foi campeão Aí chega um cara Que ele jogou contra Né Ou jogou com Se considera Talvez melhor Do que ele E aí fala Porra Guigo Porra Qual que é o chefe Você tem que fazer isso aqui Primeira reação Você vai lá E você vai lá O que é esse cara Que só levava Pau pra mim Que me ensinar A jogar LOL Cala a boca Né Essa pode ser Uma relação A segunda Pode ser tipo Tá bom Tipo Pelo amor de Deus Sabe Não tem essa E se o cara Não foi jogador Automaticamente Ele vai falar Tipo Velho Quem é você Na fila do pão Pra me ensinar Alguma coisa Então tem essas Questões Do respeito Sabe Que o jogador Normalmente Não tem Aí a terceira Questão É a idade Vem um cara De 20 De 19 anos Que quer ensinar Alguma coisa Você não vai ter A mesma Seriedade De quando Vem um cara Mais velho Te falar Alguma coisa Sabe Então existem Vários fatores Que vão sendo Problemáticos Mas assim Eu entendo Isso Eu ainda Concordo Eu acho isso ruim Tá só deixando claro É a situação É a realidade Porque assim Se você for pegar Analogia Com esportes tradicionais A gente tem Excelentes treinadores De vários esportes A gente pode pegar vários Pode pegar o Miquel Arteta Que não era um Grande jogador de futebol E tá fazendo uma Ótima início de carreira Que aprendeu com o Guardiola Que é um grande jogador Sei lá Felipão Luxemburgo Não era um Grande jogador de futebol Mas no fim Preto Eu acho que tem A parte que é a mais No fim No fim No fim É a mais importante É gerir grupo Gerir pessoa Gerir grupo E pra isso De fato Eu concordo com o chefe Que ser um pouco mais velho Ajuda Tudo que você puder ter A seu favor Por exemplo Sou o Challenger Ex-proplayer Coreano Cada peça É um peso a mais Pra poder te ajudar Mas posso falar Uma outra coisa Rapidão Só te cortar aqui Porque é uma coisa Que eu passei Eu fui Quando eu fui contratado Pelo GRAC Eu virei Chefe de uma equipe Que eu sei lá Eu tinha 10 anos a menos Do outro Mais novo Da equipe E nos primeiros De começo Foi difícil mesmo Mas isso durou Sei lá Uns 20 dias Eu em 20 dias Eu percebi Que a minha principal função Naquele departamento De marketing Era provar Que eu podia Gerir essa galera Sabe Eu tinha que mostrar O meu valor Pra eles E aí que eu acho Se o coach For novo Ele pode ter a idade Que for Acho que a primeira Função Num coach É mostrar o valor dele A gente vê isso Em filme Tá ligado Em documentário Que mostra Como o cara Conquistou o grupo Se o cara Não conseguir conquistar O grupo Ele não consegue Fazer os caras Acreditar nele Isso é difícil de ensinar Então Tô ligado Isso é difícil de ensinar Mas Você entende Se o cara não consegue isso Eu vai conseguir o que Mas é de novo No meio de uma série Que o pau tá atorando Tu vai chamar a galera A falar Acredita no que eu tô falando aqui Vamos virar essa porra Inclusive Fica aí o convite Eu sei que é do Daês né Mas Tá valendo do mesmo jeito Que é muito legal Você viu o documentário Que saiu Já saiu o primeiro episódio Eu acho que saiu o segundo Documentário do Youps Não vi Então Tem que ver É um documentário Da subida do Youps Do Academy Pro CBLOL E uma das pessoas Que mais E mostra vários takes Meus atuando Ah que da hora Não vi Preciso ver Pra quem tem curiosidade De como é um técnico Trabalhando Diretamente Ele pega vários momentos Eu fiquei 15 dias De férias Da Seven Kings Até que eu não tava Mas eu aproveitei Eu vi muito pouco a TV Fiquei pouco no computador Eu fiquei brincando com o Martim Legal É Meu rolê foi esse Legal Tá maior agora Viu o que você mandou Agora ele tá mais Tá mano Bota pra quebrar Tá botando pra quebrar Mais ainda né É Mas enfim E ali a gente mostra bastante Do que é esse dia a dia Realmente você tem que ganhar o grupo Se você não ganhar o grupo Não tem como Você não começa a trabalhar Porque é isso Tipo assim No começo da pré-temporada Você não consegue fazer Teu time Entender O teu papel Te respeitar Pelo que você tem que fazer Porque é isso Você não vai ensinar O cara A duelar no top E aí eu vou te trazer Uma outra perspectiva Do como que a vida é louca né Porque eu agora Além de ser Na parte de Metodologia da Cade Como Redcoach em Steph Eu também sou coach do Rock E assim Óbvio Você sabe Talvez não Mas eu participei lá Do primeiro split do Rock No circuito dos reis Com 100 gramas de suco Excelente nome Inclusive Mas Então eu tinha o conhecimento Base do jogo Mas Teoricamente A minha função Atual Neste momento Não é trazer conhecimento Para um jogo Que Tipo lógico Tem analogias com o MOBA Tem muita coisa que bate Sim Que é perfeita Mas os jogadores Tem mais conhecimento que eu Os jogadores foram campeões Várias vezes Então o conhecimento do jogo Eu aprendo muito com eles Isso faz parte Mas ser um treinador É muito mais que isso Ser um treinador É você ter Por exemplo Hoje o que eu Acho que eu mando bem Com eles Que eu falo Pô Realmente Eu estou num momento Maduro da minha carreira Eu faço a periodização De treino bem Eu consigo Fazer o dia dele Ser mais eficiente Eu consigo gerir O grupo melhor Eu consigo gerir Crise melhor Hoje Uma coisa é você fazer Isso freestyle Por exemplo O exemplo do chefe Primeira vez que você Narrava Você só falava Eu ia dar um exemplo disso agora Mas pode ter Renato Depois eu falo Eu assistindo A gente até conversou Esse final de semana Sobre um outro assunto Mas eu converso muito isso Com o chefe Porque eu sinto que ele já tem Na cabeça dele Do muito definido Das caixinhas De tipo Isso aqui eu tenho que fazer Agora Desse jeito Hoje eu tenho isso Mais definido na minha cabeça Mas No começo eu fazia freestyle Eu só chegava e era Trabalhava Agora eu sei Ativou esse momento Essas são as minhas ferramentas Então eu vejo muito isso O que é o comentário O que é o comentário Obrigado.